Se quiser segunda chance, pra ficar comigo Volta amanhã, porque hoje eu tô difícil Lá vai fumo Volta amanhã, porque hoje eu tô difícil Volta amanhã, porque hoje eu tô difícil Eu gosto dessa mina, que com ela tudo pode Me chama nos apps se quiser um pode, pode Me chama nos apps se quiser um pode, pode Ela pula na piroca, não reclama que é enorme Ela pula na piroca, não reclama que é enorme Se quiser segunda chance, pra ficar comigo Volta amanhã, porque hoje eu tô difícil Volta amanhã, porque hoje eu tô difícil Se quiser segunda chance, pra ficar comigo Volta amanhã, porque hoje eu tô difícil Volta amanhã, porque hoje eu tô difícil Eu gosto dessa mina, que com ela tudo pode Me chama nos apps se quiser um pode, pode Me chama no zap se quiser um pode, pode Ela pula na piroca, não reclama que é nossa Ela pula na piroca, não reclama que é nossa Ela pula na piroca, não reclama que é nossa